Informação de Amo Domingos Maubera Rato relaciona a declaração segundo vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto da Silva Nian, contra a Igreja Católica e Timor-Leste, a la beliculia política. Amo Domingos Maubera Rato, padre de Siria e Igreja Católica, a la beliculia política, 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 a la beliculia política. Padre Domingos temporarily conhece a situación, que a músicaولia política e a Irlândia Católica Nian, em que a Igreja Active Center Arctic, a la beliculia política se desenvolve a justiça na Igreja Católica Nian. A igreja é uma igreja que acolhe a igreja, e a igreja é uma igreja que acolhe a igreja. A igreja é uma igreja que acolhe a igreja. A igreja é uma igreja que acolhe a igreja, e a igreja é uma igreja que acolhe a igreja. A igreja é uma igreja que acolhe a igreja, e a igreja é uma igreja que acolhe a igreja. A igreja é uma igreja que acolhe a igreja que acolhe a igreja. A igreja é uma igreja que acolhe a igreja que acolhe a igreja que acolhe a igreja. Querido dos Santos, Jaime dos Santos, Xiemen.